Olá, essa oração é para você fazer quando estiver diante de algum processo ou acontecimento que você quer e precisa que tudo dê certo e se realize da melhor forma possível. Pode ser antes de uma decisão importante, uma entrevista de emprego, assinatura de um contrato, uma viagem, uma cirurgia, uma audiência na justiça, um procedimento qualquer, um término de relacionamento ou primeiro encontro, uma conversa importante com alguém, uma prova de escola, faculdade, concurso ou qualquer coisa, uma avaliação, uma festa, uma compra ou venda, um exame, um encontro, uma decisão profissional ou financeira, ao começar alguma coisa e até pela manhã, antes de começar o dia. Faça com fé, tranquilidade e confiança. Senhor meu Deus, venho diante de Ti primeiramente para agradecer por essa oportunidade. Sei que não tenho a visão completa sobre isso, mas sei que vai me trazer algo de muito bom. Quero agradecer pela oportunidade de estar contigo neste momento, me alimentando a alma, me fortalecendo, me enchendo de Ti e de tudo de bom que emana do Teu amor. Obrigado por tudo que já tenho, que já conquistei, que já venci nessa vida e que me tornou a pessoa que eu sou hoje. Peço perdão por não ter aproveitado alguma delas de forma ideal ou por murmurar diante de coisas que me fariam tão bem. Limpa o meu passado de enganos e equívocos e me ajude a me perdoar por não ter aproveitado ou visto com bons olhos, fé e confiança, tudo que um dia cruzou meu caminho e me fez melhor. Quero Te engrandecer por tudo que Tu és na existência e na minha vida em particular. Obrigado por sempre estar comigo e me ajudar a passar por provas e momentos delicados e difíceis. Obrigado por tudo na minha vida, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que se derrama sobre nós e nos dá vida e esperança. Obrigado por tudo. Quero Te pedir nesse instante pelo momento que terei nas próximas horas, nos dias que estão por vir. Peço que a fé em Ti seja fortificada dentro de mim e que eu sinta que não estou sozinho nessa. Me fortaleça o Espírito. Peço que a minha confiança na Tua vontade se faça presente e tome conta de mim, da minha mente, das minhas emoções, do meu entendimento. Que eu saiba que tudo acontece para o melhor e que nada acontece sem a Tua permissão e controle. Então, me encho de paz. E peço que tudo dê certo nos próximos acontecimentos que irei enfrentar. Que eu seja cheio do Espírito da vitória e que os resultados sejam os melhores. Faça eu crer nisso inabalavelmente, Senhor. Que por mais que seja difícil o que me espera à frente, eu vá cheio de alegria e fé, sabendo que o melhor já está feito, mesmo antes de tudo terminar. Que eu seja a minha melhor versão de tranquilidade, paz e fé. Porque sei que tudo vai dar certo de acordo com a Sua vontade e os Seus planos para mim. Que por mais que seja árduo o caminho, o fim me trará felicidade. Me faça estar centrado, concentrado e assertivo. Me faça conseguir tirar o melhor de mim, de forma que eu saiba que fiz o meu melhor e que os resultados não me pertencem. Faço a minha parte com essa exatidão imperfeita que me é característica de ser humano falho e errante. Mas tenho uma boa sensação de dever cumprido e de que o melhor foi feito. Te entrego em Tuas mãos, meu Pai, todas as variáveis e vulnerabilidades que possam estar presentes neste momento. Me livra de todo o mal, Senhor. Me livra de qualquer engano, pensamentos maus contra mim. Me livra de qualquer impedimento, obstáculo, empecilho, barreira ou fortaleza. Me livre de qualquer investimento maligno sobre mim. Que eu seja um guerreiro do Senhor diante de entidades, principados e potestades. E também diante de inimigos ocultos. Que eu seja força e traga a Tua grandeza em mim. Abençoa sempre os meus projetos, planos, sonhos e objetivos. E que minha vontade seja sempre aliada à Sua. Então, me encho de Ti, me tranquilizo e coloco o melhor de mim nessa experiência. E aguardo a Tua vontade, o Teu mover e os resultados da vida. E sigo em paz, olhando pra frente e pra cima. Na certeza de que tudo é para o meu bem. Que eu ame também este momento. Que seja tudo o que eu tenho e o que eu preciso. Pegue na minha mão, Senhor. E vamos agora. Gratidão por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.